Na noite de sexta-feira, dia 11, por volta de 21h30, um princípio no presídio estadual de Sarandí, onde o Brigada Militar e o BOE de Passo Fundo foi chamado, estou aqui com o capitão Leandro do BOE, que poderá nos dar algumas informações da ação que foi realizada no presídio estadual. Boa noite, capitão. Boa noite. Fomos solicitados, então, a comparecer aqui no presídio estadual de Sarandí, onde, inicialmente, já havia sido tentado fazer uma revista em duas celas pelos agentes da SUSEP e a Brigada Militar de Sarandí. No entanto, foram impossibilitados, porque os apenados estavam reagindo de forma violenta e ameaçando os funcionários. Então, comparecemos até o presídio, tivemos que fazer uma entrada técnica, porque a galeria estava agitada, batendo fortes. E no momento que fomos, então, fazer a revista da cela 9 e 10, fomos surpreendidos pela agressividade dos apenados. Nesse pequeno, digamos, pequeno confronto aí, acabou três apenados e um policial militar se lesionando levemente. Foram levados ao hospital, passaram por exames, mas estão todos bem até o presente momento. Situação controlada? Situação controlada, a cadeia está sob controle, estamos finalizando aí com a documentação operacional, será encaminhado para a justiça o mais breve possível. Rogério Machado, do blog, agradeço a sua confiança em emprestar essa entrevista para nós. Obrigado, capitão.